Muito boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, quem for ver esse vídeo. Hoje são dia 22 do 7 de 2023, às 18 horas e 15 minutos, tá certo? Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Alan Hassan, certo? Eu sou diretor jurídico do Conselho Nacional da Segurança Privada, tá certo? Eu vou dar aqui um escopo da parte jurídica, mas uma questão técnica. O presidente Giovanni com certeza vai fazer algumas considerações ou outros vídeos explicando. Eu vou dar só um parecer jurídico, porque estão surgindo muitas dúvidas, o que é o Conacep, pra que serve, é sindicato, é autarquia, quais são os planejamentos, qual é a função. Então eu tô vindo aqui justamente pra tirar essas dúvidas, fazer um vídeo aí pra viralizar aí, tá certo? E vocês explicarem e mandar pra quem for necessário, assim, o convencimento, tá certo? Primeiramente, o Conacep, o Conselho Nacional da Segurança Privada, tá certo? Ele anteriormente, ele era Associação Nacional Movimento Vigilantes Colombo Olho, tanto que o CNPJ mantém-se o mesmo, tá certo? O número do CNPJ é o mesmo, tá bom? Então, o que acontece? Nós convertemos, né, convergimos a questão da razão social, pra de Associação Nacional Movimento Vigilantes e Progur, pra Conselho Nacional de Segurança Privada, ok? Não somos sindicato, tá? Não temos personalidade jurídica, nem viés sindical, tá bom? Que fique bem claro. Então, questões atinentes, que é só ato privativo e sindicato, nós não vamos realizar. Vamos realizar coisas, até que seja até um pouco além, porque nós estamos buscando muitas coisas em prol, né, de todos os agentes integrantes da segurança privada, tá bom? Somos uma autarquia? Não, não somos uma autarquia. O que é uma autarquia? Autarquia? Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Enfermagem e assim por diante, tá certo? O AB é uma situação sui gênetis, né? É por isso que eu não mencionei aqui. Porém, isso são, esses são autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, tá certo? A Codazep é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, que fique claro a todos o que é e o que não é, tá certo? O que que seria a Conselho? A Conselho, ela é uma evolução drástica, positiva, com o intuito de trazer, né, realmente um resultado efetivo para todos os integrantes da segurança privada. Tá certo? Tudo bem que ele se iniciou com o movimento Vigilantes com Orgulho, mas hoje, integrantes da segurança privada não são só vigilantes. Existem milhares de ramificações da segurança privada, né? Vigilantes, falta armada, transporte de valores, segurança de eventos, SPP, VIP, controlador de acesso, bombeiro civil, brigadista, socorrista, bombeiro de aeródromo, e outros aí que eu não mencionei, porque justamente eu quero fazer um vídeo muito curto para que as pessoas entendam o que é e o que se trata, tá certo? Então, assim, que fique bem claro sobre isso, tá certo? O Conazep, senhores e senhoras que estão ouvindo este vídeo, ele tem um desculpo justamente de fazer uma união nacional para que nós possamos trabalhar processos legislativos, processos administrativos perante a Polícia Federal, Ministério da Justiça, entre outros órgãos. Vai existir, entre parênteses, né, um clube de vantagem para os seus associados, onde nós vamos buscar diversas parcerias, convênios, tratativas com entes públicos e privados com o intuito sempre de levar os interesses do coletivo, né, que seriam os integrantes da segurança privada. Hoje, quem conhece os canais do Giovanni, do Ulisses, o Giovanni, nosso presidente, Ulisses, o vice-presidente, né, o João, que é o secretário, né, Roberto, que é o tesoureiro, né, então o Fidelis também, que faz parte do conselho, né, da diretoria executiva. Então, nós temos um cronograma, tá certo? Nós temos uma hierarquia dentro do conselho. Então, quando você faz parte do Conazep, primeiramente, gente, vai pagar alguma coisa para você ser filiado? Não. Não se paga absolutamente nada. Tem um link rodando aí, né, que é para filiação voluntária, né. Posteriormente, vai haver uma mensalidade? Vai. Porém, essas pessoas que estão fazendo a sua filiação gratuita, vai continuar gratuita, tá certo? Você não vai ter ônus nenhum. Você não vai ter pagamento nenhum. Claro. Aí, posteriormente, onde tiver benefícios e outras coisas que o Conazep vai oferecer aos seus associados, só vai ser ofertado para aqueles que são associados contribuintes. Mas existe o associado voluntário, que é esse que você está assinando a ficha, você não paga nada para fazer, você não paga nada para ser um associado, tá certo? Mas existem os níveis de associados, né, que vão conforme os seus níveis, você, conforme o seu nível de contribuição, você vai ter determinados direitos, né, de acordo com como prevê o Estatuto, tá certo? Gente, então, acredito que essa semana, o nosso Estatuto vai estar, já está registrado, mas já vai estar em nossas mãos, com todas as diretrizes, tá? São membros da nossa, do nosso Conselho Permanente, os, as comissões permanentes, vão existir comissões de diversas, diversas matérias específicas daquela área, tá certo? Uma das, por exemplo, já existe uma comissão de segurança de evento, já existe a comissão da mulher, né, então, cada comissão será, será formada por cinco participantes, de preferência sobre aquela matéria que se tange, tá certo? E esses cinco terão uma hierarquia, né, que é presidente, vice-presidente, enfim, vai existir uma hierarquia que ainda nós vamos definir dentro dessa comissão. Existem os delegados, que serão três delegados por cada Estado, tá certo? Na qual a convenção dos delegados é a propagação do CONASEP, no seu Estado, é a formalização, é o trabalho, né, é o braço da diretoria executiva nacional em cada Estado, né, e nele serão subordinados os associados do seu Estado, os líderes, né, existem também os líderes, as lideranças, senhores, vão existir em diversas formas, que quem vai definir isso é os delegados de cada Estado com o aval da diretoria executiva. Então, é algo bem ordenado, tá certo? Então, é esse que é o... A intenção do CONASEP é justamente isso, é nós trabalharmos em todas as esferas do executivo, legislativo e judiciário, certo? Em todos os patamares de poder, municipal, estadual e federal, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que os integrantes da segurança privada almejam, em questões de propositura de lei em lei, em questão de debate administrativo administrativamente, em questão de situações que podem ser feitas no judiciário judicialmente, ou extrajudicialmente, através de uma representação pré-processual, usando métodos de solução de conflito, para que a gente possa levar, trazer o judiciário para as resoluções em que possa ser atinente, que nós vamos receber as demandas, mas dentro, obedecendo aquela resolução 125 do CNJ, sempre tentando a pacificação, sempre tentando a autocomposição, para que a gente possa chegar nas leads que existem, ou que possa vir a existir, de maneira positiva, construtiva, estabelecendo diálogo, conversa, entre as partes e tudo mais, está certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, o que o Conazep, o que o Conazep veio, nós temos diversos, nós temos um projeto de lei, alguns que já estão, já na comissão de legislação participativa, está certo? E nós temos alguns sites, que é o nosso link e tri, e um site que vai existir, oficial, que lá vai ser ouvido todas as questões atinentes, está certo? Lembrando, que delegados e membros de comissão, terão seus nomes publicados em diário oficial da União, justamente para não existir nenhuma dúvida ou alguém se passar por membro de comissão ou delegado. Se o nome dele estiver no diário oficial da União, é ele. Se não tiver, vai existir maneiras de denúncia, entre outras coisas, que vamos, assim, realizar, para melhor atender aquilo que a gente está fazendo com o coletivo, está certo? Eu agradeço, eu tentei fazer o mais rápido possível, estou andando aqui nove minutos, está bom? e fica a explicação do que é o Conazep, está certo? Então, vamos, chefe, não paga nada e não vai pagar, nem agora e nem depois, a não ser que no futuro você queira algum benefício que o associado se sinta, não, e esse benefício X aqui me interessa, então, eu vou ser um associado contribuinte, certo? Então, que fique bem claro que você que fez a filiação, você que queira fazer, você não vai pagar absolutamente nada agora e nem depois, nem daqui a uma semana, não daqui a um mês, nem daqui a um ano, só caso você queira algum benefício que o Conazep for realizar, aí sim você vai ter alguns pré-requisitos, tá certo? Gente, tudo de bom para vocês, um forte abraço, vamos se filiar, vamos ir que unidos somos muito mais fortes. Abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.